Olá, estamos dando início a mais um Toque Mais, o podcast da SPIU Mais. Hoje o nosso convidado é Abner Rosa, presidente da Câmara Municipal de Jacareí, ele que tá ocupando o cargo pela segunda vez e ele é o nosso convidado de hoje. Participa comigo da entrevista, o jornalista Elcio Costa. Olá, Abner, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Queria começar perguntando o seguinte, você tá assumindo pela segunda vez a presidência da Câmara, né? Já com experiência aí com vereador, em duas vezes eleito, né? Eu queria saber, eh, o senhor encontrou a casa em ordem ou tá, qual é a sua primeira medida ao assumir a presidência nessa segunda vez? Olha, eh, pra nós vereadores ali de Jacareí, a gente tem um privilégio, né? Nós os treze vereadores, a gente tem um privilégio de trabalhar, eh, numa Câmara que, que é um exemplo, eh, até a nível nacional, é uma Câmara Municipal que, que quase, quase não tem nenhum tipo de problema, né? diante da sociedade, diante da mídia, diante da imprensa, eh, não sai nenhum tipo de reportagem negativa, reportagem que, que possa de uma certa forma repercutir de forma negativa, eh, a imagem da nossa Câmara Municipal. Então, assumir novamente a, a presidência da Câmara, pra mim, é uma honra, eh, peguei a, a direção novamente da Câmara, eh, das mãos do, do ex-presidente vereador também, de segundo mandato, Paulinho dos Condutores, redondinho, eh, perfeito, vereador que conduziu bem nesses dois anos, né? Ali a presidência é conduzida por dois anos, né? E lembrando que eu, eu presidi no bienio 2019, 2020, né? Naquele bienio 2019, 2020, 2019 foi tranquilo, foi um ano de bastante trabalho, eh, foi um período difícil pra mim, porque eu era vereador de primeiro mandato, logo no, no início do mandato, em 2017, eu já assumi a primeira secretaria da mesa diretora, eh, já assumi como líder do governo, a pedido do prefeito Zaias, então, um vereador com, com 32 anos de idade, o mais jovem vereador da Câmara Municipal, e no segundo mandato, o vereador mais jovem da Câmara Municipal, o único vereador nascido na década de 80, né? Durante os, os dois mandatos, e pra mim uma honra, né? Assumi a presidência, eh, marinheiro de primeira viagem, vereador pela primeira vez, e em 2020 já enfrentei uma pandemia, né? Então, foi um ano muito difícil, de tomar. Pandemia e eleição, inclusive, pra ele, pra ser reeleito vereador. E uma campanha pra reeleição, né? Sem poder, eh, conversar com os munícipes, sem poder fazer campanha, eh, a Câmara fechada durante três meses, a Câmara, realmente, literalmente ficou fechada, né? Os, os vereadores trabalhando home office, os assessores trabalhando home office, depois adotamos por cerca de cinco meses o regime de revezamento dos servidores, né? Dois trabalhavam home office, dois trabalhavam no gabinete, eh, alguns servidores, eh, contaminados com covid, internados, então, muita preocupação, e aí, logo no final, campanha eleitoral, né? Sem poder dar aquele abraço no eleitor, eh, então, foi um período muito difícil. O senhor sempre esteve ao lado do prefeito Isaías? Sim. Desde o início? Desde o início, né? Agradeço a parceria do prefeito Isaías, eu conheci o prefeito Isaías em 2015, quando ele soube que eu seria candidato, né? Eu, eu fui candidato de uma instituição religiosa, né? Eu sou evangélico e, e uma determinada instituição religiosa me escolheu pra ser candidato. E o prefeito Isaías, quando soube, me chamou pra conversar, não me conhecia, nem eu conhecia ele, me chamou pra conversar e, e a gente, então, iniciou uma amizade a partir de 2015. E aí, ele, eh, o prefeito Isaías, uma pessoa muito inteligente, né? De, de um conhecimento extraordinário, né? Político e intelectual, ter uma formação extraordinária e sempre me me direcionando pra, pra alguns temas, sempre me direcionando pra assistir alguns documentários políticos, pra eu, pra que eu pudesse adquirir conhecimento. E aí, fomos pra campanha em 2016, tivemos êxito, logo em 2017, ele me chama pra, pra ser líder do governo na Câmara Municipal e, com o apoio dele, eh, fui líder do governo durante dois anos e, com o apoio dele também, né? Como líder do nosso grupo político, eu fui eleito presidente da Câmara. Vereador, o senhor foi presidente em 2019, 2020, que é a fase final de mandato, com vistas à eleição de 2020, né? Agora o senhor tá sendo presidente, vinte e três, vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro, também focado na eleição. O senhor disse que a Câmara de Jacarei é redonda, é uma Câmara harmônica, boa de trabalhar, é um exemplo. Agora, focado na eleição, recentemente a Câmara aprovou reajuste de salários pra vereadores, décimo terceiro de vereadores, que é uma medida que pode ser legal, mas causa polêmica, né? Que, na realidade, o brasileiro, só a média salarial brasileira não é alta e, às vezes, e o cargo do político é muitas vezes visto com uma certa desconfiança. O senhor acha que essas medidas que a Câmara aprovou, por exemplo, elas chegam, vão ter um impacto, por exemplo, na campanha do ano que vem, na eleição, desgasta a figura do vereador? Na Câmara Municipal de Jacarei, a nossa Câmara, ela não reajusta o subsídio dos vereadores desde 2013, né? O que nós aprovamos no final do ano passado, foi o décimo terceiro dos vereadores a partir de 2025, né? Então, nós não demos a próxima legislatura. Exatamente essa que a campanha vai desembocar. Isso, exatamente. Então, desde quando eu assumi, em 2017, eu sempre votei em todos os projetos com esse pensamento, né? Nunca votei nada pensando no meu, né? No meu benefício, né? Sempre no benefício da coletividade, sempre no benefício do povo, né? Então, desde 2013, lembrando, os vereadores da Câmara Municipal de Jacarei não votam o reajuste do subsídio, tá? Então, para lembrar isso, a população de Jacarei confunde, às vezes, quando sai uma discussão relacionada ao aumento em São José, os vereadores aprovaram, né? Em Guararema, tá pra ser aprovada agora esse ano, pra próxima, pra próxima legislatura também, né? Em Jacarei, não. Desde 2013, não se discute aumento de subsídio pros vereadores da Câmara Municipal. O que a gente aprovou no final do ano passado foi o décimo terceiro salário pros vereadores a partir da próxima legislatura, que é no ano 2025, né? E lembrando também que a Câmara Municipal é uma Câmara Municipal enxuta, os vereadores não têm verba de gabinete. Quantos são os vereadores hoje? Hoje são 13 vereadores, é uma Câmara Municipal que já teve 19 vereadores, teve uma redução nos anos 90, próximo ali dos anos 94, teve uma redução pra treze vereadores, até então, é, nunca se cogitou aumentar esse número de vereadores, os treze conseguem, é, trabalhar. Em termos do apoio ao prefeito Isaías, como é que tá a composição hoje, né? Como é que tá entre esses vereadores, quais são, é, da base do prefeito? Hoje nós temos oito vereadores que são da base do governo, né? Nós temos uma base sólida, oito vereadores que apoiam o prefeito Zé Santana e nós temos uma outra parte que, é, nós temos o vereador Luiz Flávio, que é uma oposição, que é o vereador do PT e nós temos os outros vereadores que são, é, independentes, que fazem um papel de mais independência, né? Que são os vereadores do Republicanos e o vereador doutor Rodrigo Salomão, que é PSDB, mas que já assumiu o desejo de ser candidato a prefeito na próxima eleição também, né? Agora, essa eleição do ano que vem, ela é, o prefeito Isaías já tá no seu segundo mandato, ele tem, pra encaminhar, possivelmente, um sucessor, ele tem feito algumas mexidas, principalmente no final do ano passado, trazendo gente, pessoas do PL pro governo, pra tentar uma composição, como é que o senhor tá vendo essa eleição, que é importante, né? Na realidade, o PSDB, ou o governo, o legado Isaías, vai ser colocado na prova na urna, sem o prefeito ser candidato. É, eu vejo como que é uma grande preocupação pra cidade, né? Eu que faço parte do governo desde 2017, pra nós, da base do governo, uma grande preocupação pra nós, que em 2024, a gente consiga, é, deixar pra cidade, um sucessor que pense e que tenha, é, o mesmo compromisso que o prefeito Isaías Santana teve desde o início do seu mandato em 2017, né? O prefeito Isaías Santana é um, um homem que, que realmente pensa, é, na cidade, é um, um ser humano que pensa na população mais carente, na população que mais precisa, né? É, eu trago muitos bons exemplos do prefeito Isaías Santana, é uma pessoa que atende a todos com a porta aberta, é, é um homem que, que, que eu, por várias vezes, eu que já estive no gabinete dele por inúmeras vezes, levando muitas pessoas para, para conhecê-lo, é, empresários, é, pessoas de, de, de caráter eclesiástico, pastores, é, membros da sociedade civil, é, pessoa, moradores de bairro, e ele sempre atendeu essas pessoas, seja qual for, qual fosse o nível social, é, dessas pessoas, sempre com a porta aberta, sempre, é, com transparência, né? Isso, isso me chamou bastante atenção durante todo esse período de gestão do prefeito Isaías. Então, a nossa preocupação é que, é, é, esse grupo político consiga deixar para Jacareí, esse legado, consiga deixar para Jacareí alguém que pense da forma que esse grupo pensa para Jacareí, né? Uma, uma gestão eficiente, uma gestão que pensa, é, na cidade como um todo, mas, uma, uma gestão que pensa na, na população mais carente, porque, ainda a gente tem, na cidade, bairros que ainda precisam de desenvolvimento, que ainda precisam de infraestrutura, então, esse trabalho precisa continuar. É, do ponto de vista mais material, a gente acredita que a obra da terceira ponte, né, da ponte Mário Covas e Avenida, que tanto demorou, né, foi anos e anos que, de sonho por essa ponte, né, e acredito que, do ponto de vista de lembrança do eleitor de Jacareí, essa obra vai ter um peso, né? Como é que você avalia, avalia isso? Olha, eu, eu, eu tive um privilégio, né, eu disse até na, na minha fala ali no dia do, do lançamento da, dessa grande obra, né, eu, eu tenho um privilégio, né, eu que, que não vim de, de, eu costumo dizer, né, é, não vim de lugar nenhum na política, né, não tenho, meus pais não, não vieram da política. Mas de nenhuma dinastia política. Não tem nenhuma dinastia, né, na, 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 nenhum parente na política e, e tive a oportunidade de fala ali, pra mim é um privilégio participar de uma obra que foi planejada há 40 anos, né, e, e vendo a cidade, eu que passo pelo centro da cidade todos os dias, eu que moro na região oeste, é, e é a região que hoje mais sofre pra, pra se locomover, pra sair de casa e ir até o trabalho, que gasta ser, é, mais de, de, de 40 minutos de trajeto, é, pra ir, e, ou seja, é, isso dá mais de uma hora e meia por dia, isso se você multiplicar, é, todo dia, cinco vezes na semana, e se você multiplicar no mês, no ano e durante todo esse período aí, que durou pra ser construída essa ponte, então, quanto que você, é, vai economizar daqui pra frente, no seu tempo, né, o deputado federal Eduardo Cury, é, trouxe ali na, nas suas considerações, uma fala muito importante, daqui pra frente, toda essa economia, né, é como se o prefeito, ele, através do lançamento, da inauguração dessa ponte, é como se o prefeito colocasse pra população mais cinco dias de feriado pra, pra cidade, porque isso vai gerar cinco dias, mais ou menos, de folga pra um pai de família ficar com a sua família, com seus filhos, porque vai gerar de economia, do trajeto de casa pro trabalho, do trajeto de casa pra, pras, pras lojas da cidade, além, desenvolvimento da própria, daquela região, além de todo desenvolvimento que vai gerar, com certeza, além de todo desenvolvimento, além de tudo que vai ainda ser gerado pra cidade, né, a partir da criação de um, de um, de um equipamento, é, de, de mobilidade urbana que tá sendo feito na nossa cidade, muito importante pra Jacareí. Eu tava falando que a região oeste é a região que mais sofre com falta de investimentos, né? Exatamente. Vocês tão olhando pra esse? Com certeza, com certeza, a região. Com mais, com mais, inclusive, inclusive foi tema de, de muita discussão, né, durante todo esse período de mandato, do meu mandato e do mandato do prefeito Isaías, é o olhar dele pra região oeste, porque a região oeste é a região, é, mais carente hoje da cidade e é a região mais populosa, que é a região que a gente chama lá em Jacareí, que é da ponte pra lá. Da ponte pra cá, é o centro e vocês que são daqui de São José, pra vocês se, se situarem, é a região central e a região que vem pra cá, pro Vila Branca, né, que é a divisa aqui com o Rio Cumprido, que é a divisa com São José dos Campos. A região oeste é a região que vai dar lá na base da, do pedágio da cidade de Jacareí. Lá é a região oeste da cidade, é a região mais populosa da cidade, é a maior região da cidade, é a região que mais sofre hoje, com falta de desenvolvimento, é a região que lá no, no, no ano passado, ainda foi colocada na porta da nossa cidade uma cabine de pedágio, então, o morador ainda sofre, porque pra entrar na cidade ainda tem que pagar pedágio, né, pra, pra poder ter acesso à sua residência. Então, quando ele chega ali de um, de um, do outro lado da cidade, ou chega ali de Guararema, chega de São Paulo, ele ainda tem que pagar pra ter acesso à sua residência. Então, isso, isso foi ponto de muita discussão e, e está nos planos, inclusive, da nova gestão da, da rodovia Presidente Dutra, né, essa nova gestão tem nos seus projetos. Mudar? É, inclusive, eu acredito que não, não, a gente não consiga, acredito que não está nos planos da, dessa gestão, é, que, que se cancele a cobrança do pedágio, é, porque eles, eles têm no seu, no seu, é, já, isso já é da, da defesa da empresa, da, da, que administra, que a Dutra não pode ser utilizada como uma avenida da cidade. Então, tudo bem, a gente reconhece realmente que não pode, mas que, pelo menos, a região oeste, ela possa ter, é, é, uma marginal que ela consiga ter acesso da, da região oeste até a região, por exemplo, do Vila Branca, que é a faixa que, que não tem nenhum acesso ali pela lateral da presidente Dutra, nós não temos uma marginal ali, né, nós só temos a Dutra. Essa obra tá na, tá na, essa obra de concessão que foi, exatamente, efetivado ano passado. Exatamente, então a gente espera, precisa fiscalizar e precisa cobrar, pressionar pra que saia essa obra de grande importância, pra que a gente tenha, ligando a região oeste ao outro canto da cidade, essa marginal que, que é de extrema importância pra nós. queria só trazer de novo a questão pra parte política, o senhor é do PSDB, prefeito Isaías também é do PSDB e ele é um dos tucanos da região que mais defende o partido e nessa mudança política grande, por exemplo, que teve, inclusive aqui em São José, no ano passado, ele se manteve firme no partido. O PSDB, na realidade, tá passando por mudanças, desgastes, etc. E o que o senhor enxerga de futuro no partido, de repente, dentro do município ou mesmo no estado? Olha, ali em Jacareí, eu faço parte do grupo político do prefeito Zé Santana, a convite dele, eu fui para o PSDB, né, eu estava no PL e com essa matemática que a gente faz próximo da, no ano da eleição, né, o prefeito me convidou, olha, o PL tá, tá com um grupo forte lá e tal e vem pra cá, o grupo do PSDB tava com o pessoal forte também e, e acabou, acabou, é, acabou dando certo, né, foi, foi uma, uma, uma somatória boa, deu certo com o grupo, o grupo deu certa conta, e o grupo me aceitou bem, hoje faço parte do PSDB lá em Jacareí, estou no PSDB enquanto o prefeito Zé Santana é, é, achar que, que eu estou, é, podendo somar com o grupo, né, e aceito dele também, né, os conselhos que ele tem pra, pro, pro meu destino, seja pra qual for o partido, ele que tem, é, eu, eu, eu aceito as, 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 as análises políticas que ele faz, entendo, eu sempre sento. E pra onde ele tá se analisando nessas conversas? Então, nós temos, nós temos um grupo político lá, que é o PSDB, nós temos o União Brasil, né, nós temos ali um grupo político que é o Podemos, nós temos, é, tem o PL, né, nós temos ali quatro a cinco grupos políticos, né, junto com o PSDB, junto com o prefeito Zé Santana, e dentro, e a gente tá caminhando junto com esses, com, com, com esses partidos, cerca de quatro a cinco partidos. A gente viu o que aconteceu com o PSDB, uma pena, um partido que, um partido que tem história, tem muita história a nível nacional, um partido que ajudou construir, é, o país que temos hoje, né, a gente conhece muito bem a história do grande, né, saudoso Mário Covas, grandes homens que, que marcaram a história política do nosso país, é uma pena, é, ver o que aconteceu, é, com o PSDB a nível nacional, a nível estadual. Mas ali em Jacaré, a gente tá junto com o prefeito Zé Santana, e, e vamos aguardar os próximos capítulos, né, desse episódio aí, o que que vai acontecer. Qual é a relação hoje da prefeitura de Jacareí com governos do estado, né, que foi um governo, quer dizer, o Isaías apoiou, não apoiou, né, é, o Tarcísio Felício, e agora eles são eleitos e estão, é, no comando do estado. Como que está sendo essa conversa? Bom, é, acredito que o prefeito Isaías ainda não, não teve essa, essa aproximação, né, o prefeito Isaías Santana, logo no início do ano, ele tirou um período de férias, né, então acredito que ele não tenha tido ainda essa aproximação. Teve uma aproximação, a, a, por parte da doutora Rosana Gravena, que é a vice-prefeita que, que ocupou a prefeitura no mês de janeiro, ela esteve em São Paulo algumas vezes com o governador, eh, Tarcísio, com o vice-governador Felício Ramute, mas eu acredito que o relacionamento, eh, se for depender do prefeito Isaías, o relacionamento vai ser muito bom e acredito que por parte do Tarcísio e do, e do, e do, do ex-prefeito São José dos Campos, que hoje é o vice-governador Felício Ramute, que sempre teve um bom relacionamento com o prefeito Isaías, o prefeito Isaías é uma, é uma pessoa que, que sabe se relacionar muito bem, que sabe separar as questões partidárias, que sabe, eh, prefeito Isaías é um, é um cara fantástico, que, que, que sabe direcionar, que sabe conversar, que sabe dialogar, eu acredito que vai, que, que vão, vão vir muitas, muitas, muitas parcerias e, e, muitas realizações importantes pra nossa cidade a partir dessas conversas. Governador, o senhor tá retomando a presidência da Câmara, o senhor já tem uma experiência, agora, o que o senhor acha, o que que dá pra fazer, o que pode esperar de diferente, de repente, na Câmara, numa Câmara Municipal, nos próximos dois anos? O senhor tem um projeto pra isso? A gente tá, eh, tomando conhecimento agora, né, do, do, dos, dos, de, de todos os contratos que nós temos ali, né, temos, temos algumas, alguns contratos pendentes, contratos difíceis de, de serem elaborados, nós temos agora. O senhor pode citar algum exemplo pra quem acompanha a gente? Nós temos um importante, que é um, que é um processo de, de publicidade da Câmara Municipal, que é um dos processos mais difíceis ali, da gente mexer com ele, que a gente vai começar a trabalhar com ele agora, que é o, é o processo que tem que ser aberto, uma licitação pra contratação de uma agência de publicidade, é essa agência que faz a divulgação do, 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 do trabalho dos vereadores da Câmara Municipal. Os atos legislativos, o trabalho dos senhores. Exatamente. Então, a, a Câmara precisa abrir uma licitação pra contratar uma agência que vai gerenciar, eh, eh, toda essa verba, que vai direcionar essa verba pros canais de publicidade da região, né? Então, isso precisa ser, eh, construído um, um processo, tem toda uma lei que, que direciona pra esse processo. Nós temos o, a lei de licitação, a, a 8666, que agora em abril, ela, ela, ela não, não, ela passa a valer mais, e a partir de abril, a, a, a nova lei, eh, passa a, a valer, então nós estamos nessa, 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 nessa transição, transição, exatamente, nós estamos nesse período de transição na Câmara Municipal, e, e agora que eu tô tomando conhecimento dessas questões de contrato da Câmara Municipal, pra saber o que que a gente precisa fazer, o que que a gente precisa mexer na Câmara Municipal? Então, é o início dos trabalhos ali, e acredito que na, na próxima, eh, na próxima entrevista, a gente vai ter um pouco mais de conteúdo pra apresentar pra vocês. Com certeza. É, seguinte, a gente tá caminhando pro fim, viu? Tem vinte e seis, vinte e seis minutos de entrevista, mas eu queria perguntar sobre as emendas impositivas, né? Que é um tema que, que a gente sempre, a gente sempre vê as discussões em relação ao governo federal, e eu queria entender como, como funcionam as emendas impositivas de uma, eh, Câmara de vereadores. É, em Jacareí, cada vereador ali, a gente tem, eh, um vírgula dois por cento do orçamento municipal é repassado pra Câmara, pra que os vereadores, os treze vereadores direcionem esse, esse recurso, né? Então, cada vereador, eh, tem a sua bandeira, tem a sua, a sua área de atuação, né? Então, seja saúde, esporte, eh, em alguma região da cidade, pra ele é mais importante de atuar, tenha o vereador que é mais ligado à área social. Eu li que, ó, que os, alguns, alguns vereadores, ou todos, destinaram uma parte dessa, dessas emendas para o projeto do Bom Prato, né? Exatamente. É isso mesmo? Quer dizer, vocês precisaram arranjar um dinheiro e acabou saindo da emenda, das emendas impositivas. Exatamente. Quando o Bom Prato veio pra Jacareí, eh, o programa havia sofrido uma alteração, né? Anterior, anterior ao governo João Dória, o programa era cem por cento custeado pelo governo do estado, né? O governo do estado, ele recebia essa demanda do município, eh, o município apenas alugava o local, né? É, colocava todo o maquinário e quem fazia toda a compra do, do, dos mantimentos e quem aplicava a verba o ano todo era o governo do estado, né? E pagava o, o, o RH pra manter aquele local funcionando. Então, era a estrutura do município, mas a operação era do estado. Isso. A estrutura, o prédio, município que locava e todo o restante, e o governo do estado que, que custeava. A partir do governo João Dória, o João Dória fez uma parceria de 50-50. Então, o, o governo do estado paga metade, município paga metade. Quando chegou a proposta pro prefeito Isaías, isso não estava na, na loa prevista pra, pra lei orçamentária daquele ano. E o que que o prefeito estabeleceu? Tem como os vereadores colocarem isso pro ano que vem, eh, como emenda impositiva e aí a gente consegue o ano que vem inaugurar o Bom Prato. E aí fizemos através das emendas impositivas, cada vereador, eh, doou parte das suas emendas impositivas o valor de setenta mil reais, que dava em torno de, eh, um milhão e meio que veio do município, mais um milhão e meio do governo do estado pra custear o valor total do Bom Prato o ano inteiro em Jacareí. São trezentas refeições, né, durante a semana, durante o dia no, no, no município de Jacareí e só foi o setenta mil utilizado no primeiro ano do estabelecimento do Bom Prato na cidade. Aí, a partir do segundo ano, o prefeito já deixou os vereadores à vontade pra destinar suas verbas pra onde eles quisessem, só foi necessário apenas no primeiro ano, porque aquele valor não estava estabelecido na lei orçamentária prevista pra aquele ano. Nelson, mais alguma questão? Não, acredito que a gente tenha passado bastante sobre todos os temas, eleição, infraestrutura, projeto, acho que foi uma conversa boa, parabéns, boa sorte no exercício desses dois anos à frente da presidência da Câmara. Obrigado, obrigado, prazer estar aqui com vocês, prestando esclarecimentos, informações e e contem comigo sempre quando precisar, estou à disposição. Muito bem, a gente ouviu aqui o presidente da Câmara Municipal de Jacareí, Abner Rosa, obrigado pela sua presença, essa entrevista fica gravada aí nos canais da SP Rio Mais, também no Spotify e muito obrigado e volte sempre. Eu que agradeço, valeu.